E falando em ser cancelado... Mas me diga uma coisa, você se surpreendeu aqui com o Alencar? Ou era um pouco já do que você conhecia ele lá fora? Ah, me surpreendi. Surpreendeu? Foi um extremo, né, de estresse nele também, mas nada justifica, mas... Diferente, diferente daqui que lá fora. Sim. É inadmissível essas coisas que acontecem, viu? Você tem que... Já que você já conheceu esse outro lado, precisa dar esse limite mesmo. E o Alencar perde um pouco, né, esse limite dele da raiva. Também me preocupa bastante, porque eu acho que não é uma coisa saudável. Uma conversa séria, isso foi com ele no Juvia. Porque eu teria essa conversa, então eu ia sair mesmo do programa. O meu relacionamento. Sim. A minha pessoa, como eu iria ficar. O quanto puder pontuar e a gente levar essa reflexão, eu acho que vai ser bem importante pra eles. Tanto pra ele individualmente, quanto pra o casal. Nessa fase do teste pré-nupcial, toda ajuda é bem-vinda. O maior motivo da briga de vocês é ciúme. Eu acho que não é ciúme, é o fato dele fazer coisas que como se ele estivesse errando, sem estar errando. Tu tá entendendo? Desconfiada. No final acaba sendo uma chama pra nossa relação, entendeu? Tipo essas briguinhas. Essas briguinhas. Não amante dele, hein? Não. 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 É assim. Cali, não é não. Vamos ressignificar essa chama. Vamos buscar outra chama. Mas você gosta de uma briguinha? Um pouquinho você gosta? De vez em quando sim, mas só piada de direto não. Tá vendo? E eu também gosto. Um pouquinho. Um pouquinho. Como é algo que se torna recorrente, pra mim chega num nível também que é um pouco preocupante. Bom casais. Prato tá na mesa. Para comer. Cubuca tá na mesa. Nossa, tô emocionada com essa comida. Meu Deus. Vou pagar um espumante pra vocês. Pode ser imaginável? Pode ser imaginável. Hoje pode. De todo mundo que tá aqui, quem vocês acham que vai chegar na hora e não vai levar o buquê? Ah, eu acho que ninguém. 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 Todo mundo leva. Vai. O Felipe e a Julie tem quantos anos juntos? Doze. Vai fazer treze agora. Puta que lá, velho. Tu não mandou esse buquê aí. E eu tô esperando ainda, tô. Pô, amor. E ela quer buquê, tá? Caraca, é só rápido então, hein? O buquê já vai... Doze anos, eu tô esperando. Fala, fala. Fala pra eles, velho. Não precisa nem de buquê mais. Tchau, tchau.